Música Estamos chegando devagarzinho, quinta-feira, né? Véspera da famosa sexta-feira do meu amigo Deja, Deja aí Ferreira, o fenômeno que ontem foi pego... Daqui a pouquinho tem essa resenha, boa tarde, Deja aí. Boa tarde, Fidelix, tudo bem? Boa tarde, Fidelix, tá mais esbelto, mais tranquilão? Tranquilo, graças a Deus. Tá malhando? Menos seis. Tô triste, né, cara? Menos seis, já? Menos quatro e meio. Eu só quero ver pra onde é que tá indo esses quilos. Menos quatro e meio. Ah, eu tô distribuindo. É? Cada dia eu vou deixar... E aí, Amundinho? Hoje, Amundinho, segundo junho, o Guará não trouxe nenhum animal. É que o Juninho é cego. Mais um passarinho que pousou aqui. Passarinho, é? É, não sei o que ele deixou, né? É, cara, puta, 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 puta. Boa tarde, boa tarde, ó, chegando com mais um Esporte Guará. Hoje vamos falar muito sobre Imperatriz, sobre Santa Cruz. Rapaz, a expectativa é Imperatriz. Eu falei com um amigo meu lá, o Dejaí. É, Amundinho, é do acesso. A galera não tá mais falando em outra coisa. Antigamente, era permanecer na Série C. Agora não. Agora a história é o acesso. Os caras querem Série B. Tá sentindo isso na torcida, na rua? Como é que tu tá vendo também a questão do Imperatriz? Ah, essa é a expectativa. Até porque ele já conseguiu o seu primeiro objetivo. E como aquela história da resenha passou, a cabeça, o resto vai embora. Então, pra ele agora tudo é lucro, né? O que vier agora para o Imperatriz é lucro. Já está, já permanece na Série C. E agora ele vai em busca da Série B. É um direito que ele tem. E a equipe tá trabalhando pra isso. Agora vai pegar uma pedreira aí, papai. É, pra ser feito. Vai pegar. Valeu aí. Valeu aí pelo exemplo. É, o resto do cara puxa. Tá certo. Isso não tem ombro, né? Veja aí, Santa Cruz e Imperatriz. Confronto importantíssimo. Como é que você tá vendo esse jogo, meu parceiro? Daqui a pouquinho vamos trazer estatística dos dois times. É, o... Acho que o Imperatriz tem, Fidelis, que aproveitar o bom momento. Mesmo jogando fora de casa, diante de um adversário que tem tradição, tem camisa. A gente fica triste quando vê um Santa Cruz, quando vê um Sampaio, quando vê um Náutico disputando uma Série C. Gostaríamos que todos estivessem na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, quando você não tem planejamento, quando você não faz a coisa certa, a tendência é que você sempre caia de divisão. E o Santa Cruz está buscando novamente aquele status de grande. E pra isso é fundamental, jogando dentro de casa, vencer esse jogo pra tentar encostar na parte de cima da tabela. E o Milton Mendes tem problema. Ele não conta com o Pipico, que tem uma lesão na panturrilha. Deve optar pelo Guilherme Queiroz. E tem jogadores de lado com as mesmas características que o Imperatriz tem. Tem o Misael, tem o Augusto, tem o Jailson, que passou aqui pelo Motoclube. Então, assim, do meio pra frente, a equipe do Santa Cruz já é uma equipe bem forte. O problema é a defesa. E o Imperatriz já é o contrário. O Imperatriz já achou o equilíbrio entre as linhas. Tanto na parte defensiva, também no setor de meio de campo e na parte ofensiva. Então, acredito que vai ser um jogo bonito de se ver. Um jogo bastante disputado. Eu acho que é um jogo aberto. As duas equipes propõem ter o controle do jogo. E quem for ao estádio vai assistir um grande espetáculo. E a gente tosse pra que o Imperatriz possa fazer um bom jogo e trazer um grande resultado pra cá. Bacana. Nós temos aí a estatística. Coloca aí a estatística do Santa Cruz para análise dos nossos comentaristas. Tá aí. Primeiro Imperatriz, nove pontos, sete gols pró, cinco gols contra em quatro rodadas. 50% de aproveitamento na competição, 23 jogos pró e 19 contra. Raimundinho? Isso é entre os dois. São os números de quem realmente quer subir? Olha, eu vejo aí que são bons números. Agora, tudo vai se resumir na atitude lá dentro. Porque, como o Deja estava comentando, e você vê as duas, porque são mudanças de pensamento diferentes de treinadores. O Paulinho busca mais a vitória. O Milton Manni busca mais o Tite, como você gosta de falar, né? Mais de E.L. De estar ali. E tem uma equipe que é uma equipe de tradição. Agora, os pontos, eles realmente ainda precisam ser melhorados pra uma equipe que quer chegar ainda mais. Bacana, nós também temos... Aí, do Imperatriz, é o seguinte, isso é nas últimas quatro rodadas. Sim. É, por isso que eu achei isso, né? Isso é nas últimas quatro rodadas, o Imperatriz conseguiu somar nove pontos, entendeu? São nove pontos em doze disputados. Uma boa, um bom aproveitamento, né? Então, assim, é... Por isso que eu digo que vai ser um jogo aberto. Porque o Imperatriz joga pra frente. O Santa Cruz também. Então, esses números aí são nas últimas quatro rodadas, o Imperatriz conseguiu somar nove pontos. E nós temos os números também, Raimundinho e Dejaí, do Santa Cruz. A estatística aí do Santa Cruz, coloca na tela pra análise dos mitos. Dois pontos, quatro jogos contra... Quatro gols, desculpa, contra e um pró em quatro rodadas. Quatro rodadas. 42% de aproveitamento na competição, 17 gols pró e 20 gols contra. Pelo menos nos números, eu acho que o Imperatriz tá... Tá na frente. Tá melhor. Porque você vê, de quatro rodadas, o Imperatriz fez nove, né? De doze. E ali, ele faz apenas dois. Então, a diferença, ela é muito grande. É um parâmetro muito grande dos dois. Porém, é aquilo que se fala, né? Se almeja alguma coisa, tem que buscar esses três pontos. Agora, o Imperatriz já leva uma vantagem até pela filosofia de trabalho implantada pelo Paulinho de buscar o máximo de pontos possível. Já o Milton prefere aquele negócio de, né? Um time mais equado. Então, você vê a diferença muito grande. De doze, eles fizeram dois e deixaram de fazer dez. E o Imperatriz, de doze, marcou nove. Então, o Imperatriz tem uma ligeira vantagem aí, mas que vai se resumir dentro do campeão. E temos a tabela de classificação também do Campeonato Brasileiro da Série C. Coloca na tela aí, vamos analisar como está a classificação. Série C, Grupo A, Sampaio em primeiro, Náutico em segundo, Confiança, Ferroviário e Imperatriz. Voltando a falar um pouquinho dos números do Santa Cruz, vale destacar que em quatro rodadas, o ataque fez somente um gol. E o Pipico faz muita falta. O Pipico, que é o atacante, faz muita falta no ataque do Santa Cruz. Tem jogadores rápidos de lado, mas não tem um jogador finalizador. E o Guilherme Queiroz, que vai ser o substituto. Em relação à defesa, são 17 gols pró e 20 contra. Então, é uma defesa que não é tão consistente. Aí está a ideia do Paulinho Kobayashi, mesmo jogando fora de casa, e com a equipe ofensiva para tentar fazer os gols. Em relação à classificação, Sampaio com 27. Uma vitória, matematicamente, já classifica o time para a próxima fase. Aí tem Náutico, Confiança com 24, Ferroviário com 23. Eu digo que o Imperatriz, o Botafogo e o Santa Cruz, eu acho que esses aí ainda têm chance de buscar o G4. Ferroviário tem que tomar cuidado. Tinha uma gordura boa, caiu de rendimento, foi ali para baixo da parte da tabela. E precisa tomar cuidado, porque pode até ficar fora da próxima fase do mata-mata. Aí o Botafogo e o Santa Cruz com 18 pontos. Eu acredito que esses dois ainda, faltando quatro rodadas, ainda têm chance de classificação. E Globo 13 e ABC, esses aí vão brigar para não cair. Tá aí, Raimundinho, acho que jogo importantíssimo, principalmente esse jogo para as pretensões do Imperatriz, né? Sem dúvida nenhuma. Esse jogo é um divisor de águas entre aquilo que ele quer e é onde ele pode chegar. Então é importante que ele se mantenha agora, com consciência. Não adianta aí, porque eu preciso de marcar os pontos, o Santa Cruz está num mau momento, a defesa tomou mais gols. Cada jogo é um jogo e é uma história diferente. Agora o ambiente é outro, eles precisam também marcar pontos, mas o Imperatriz tem que ter os seus cuidados ali na parte defensiva. Isso me parece que ele adquiriu essa estabilidade e ele não vai exagerar como ele fez no último jogo. Então os que gatos, caudado, tem medo de água fria, ele vai mais cauteloso, mas não abrindo mão da sua filosofia de atacar. Bacana. Bom, vou chamar agora o nosso patrocinador oficial, Centro Elétrico, mas antes, anunciando que no próximo bloco nós teremos aqui a repercussão da imprensa da Paraíba sobre salários atrasados do 13. Olha, não está fácil lá não, viu? O pau está quebrando a possibilidade aí do Sampaio aproveitar esse momento que o 13 está vivendo, que é um momento conturbado. Mas antes de chamar o intervalo e voltar com o Sampaio, vamos falar do nosso patrocinador Centro Elétrico. Lá no Centro Elétrico são mais de 3 mil itens na promoção, além de 96 anos passando de geração em geração, muchacho. Não, só uma pequena correçãozinha, 30 mil. Desculpa, eu falei 3, coloquei 10 por cento, imagina. Ô, papai, está aí é contra-ataque. Ei, 30 mil itens na promoção, 30, 30, 30 mil itens na promoção, 30, entra na cabeça, 30 mil itens na promoção. 30, 30, 30, 30 mil itens na promoção e 96 anos passando de geração em geração. Chama o VT. Pra conserto, reforma ou até construção, o Centro Elétrico tem a melhor solução. Eletro, hidráulico, iluminação, tecnologia, climatização. Ferramentas tem, não te deixa na mão. O Centro Elétrico tem, tem, tem a melhor solução. O Centro Elétrico tem, tem, tem a melhor solução. O Centro Elétrico tem. Tá no caso. São Francisco, Guajajaras e também... Coama. Ali na Coama, ali na Coama. Centro Elétrico, sempre a melhor solução. Mas eu vou tomar uma água pra ver se eu me concentro, né? Porque realmente junho o Guará. Um empurrãozinho de vez em quando. É, não, é, rapaz. É aquele gritinho. Ela passou aqui já. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta a terceiro bloco do Esporte Guará. Fidel, se der um probleminha, ele foi já no banheiro, daqui a pouco ele volta. Epa, que trairagem é essa. Eu sou sentado aqui, rapaz. Eu fui no banheiro. Os caras são brinco pra dentro. Ele não pode descansar. Não pode fazer um descanso no joelho. Mas tamo aí, tamo aí. Vamos seguir, rapaz. Vamos seguir. É, querendo comer o bandeto. Juninho, foca no sapato. Foca nesse sapato. Não, não. Foca nesse sapato. Não, não, não faz isso, não, Juninho. Faz, faz, faz. Você na traíra. Você na traíra. Raimundinho. Você na traíra. Vai. Olha isso. É. O que que é isso? Isso é coro de guerra, Raimundinho. Rapaz, isso aí eu acho que é coro de judezinha. É doido, rapaz. É coro de paca. De paca? Coro de paca. Rapaz, de volta com o Esporte Guaral. Programa da resenha maranhense. Eu quero começar falando Sampaio Basquete. Olha, Sampaio Basquete que teve aquela pausa estratégica para os jogos pan-americanos. E mais, mais da metade, é mais da metade, né? Quatro atletas, mais da metade, quase um time inteiro por um. Eu não falo que a seleção brasileira está jogando aqui. Porque quatro atletas do Sampaio Basquete estão na seleção brasileira. E desde aí já tem data. Dia 16 de agosto, primeiro jogo da final, vai acontecer. E a expectativa é aquela, que nós conhecemos. De repente o adversário não conhece e essas novas atletas, Raimundinho, ainda não conhece. Mas nós conhecemos. Ginásio lotado é um dos diferenciais do Sampaio Basquete. Ah, com certeza. E faz a diferença. Faz a diferença, não tenho dúvida nenhuma. Apesar que nesse projeto aí o Deja, garoto do, pesquisa tudo. Multiatito vai só na Sombra dele. Mas só o estádio, o estádio não, a quadra, o ginásio está cheio. Ah, já que não está enchendo o Castelão, mas o Costa Rodrigues vai lotar. Isso faz com que se transforme em um atleta mais, faz com que a equipe cresça ainda mais, embora fez uma campanha belíssima, brilhante. Por isso está na final e vamos estar lá junto. Eu acho que eu vou fazer um sacrifíciozinho. Vamos lá. Vamos estar todo mundo junto. A gente fica lá embaixo nas cadeias. Mas aí o Deja não vai ficar daquele jeito. Não, quem diz? A água que Lula conhece muito bem. Pessoal, é o seguinte, telespectador, você que for ao jogo, você que for ao jogo do Sampaio Basquete, que o Deja vai agora ter seus comentários técnicos. Olha para a água benta do Deja aí, que é aquela água que vem naquele litrinho de 500ml de água mineral, ele só tira o rótulo. E aquela água dura. É, se não quiser olhar para a água, fica atento nas palavras dele que já sabe o que está dentro da garrafa. Ele começa a falar inglês. Ele começa a elogiar. Eu falo inglês porque tem a Brianna Jack. A Brianna Jack. É, tem a Brianna Jack. Ela faz o que você assiste. O Deja vai estar. Vai. Vai estar, pode ficar. Torcedor do Sampaio Basquete que for lá no ginásio. Vai olhar o Deja. Vai olhar o Deja. Aquele chapézinho, aquele fumar. Aquele chapézinho sentado lá na cadeira, lá do lado da quadra e gritando, vibrando. E claro, hidratando, hidratando. E toma inglês, toma em francês. Você sabe que ali no centro é muito quente. É. Tem que ter água do lado. Tem que hidratar. Tem que hidratar. Principalmente no novo ginásio agora que é quente. E a água preparada de Joel, né? Joel Sá vai estar lá do lado dele. Fica fechado. Agora falando da parte técnica, Fidelix. É o Sampaio Basquete que chega no segundo ano consecutivo disputando a final contra o Vera Cruz Campinas. O Sampaio foi campeão em 2016, batendo a equipe do Corinthians. Então, assim, hoje o Maranhão, ele é respeitado nacionalmente e internacionalmente, eu digo internacionalmente aqui no nosso país, no nosso continente sul-americano, por causa do Sampaio Basquete. E, claro, tem quatro jogadores servindo na seleção brasileira. Então, os dois primeiros jogos serão lá em Campinas. Uma série disputada melhor de cinco jogos. Como a equipe do Vera Cruz Campinas teve a melhor campanha, faz as duas primeiras partidas em Campinas. E depois os dois jogos aqui. E se precisar do quinto jogo, volta de novo para o interior de São Paulo. Então, a gente sabe que aqui dentro de São Luís, no Costa Rodrigues, vai ter o apoio maciço do torcedor boliviano e também do torcedor maranhense. E a gente acredita, mais uma vez, que o título poderá ficar aqui em São Luís. E a gente vai estar lá torcendo, sem dúvida nenhuma. Eu quero mandar um abraço à Dona Emília. Alô, Dona Emília, está assistindo aqui o Esporte Guará, que é a nossa vizinha lá no Bonavita Prime. É. Lá no Principado do Arasagi. Então, Dona Emília, que mandou aqui o WhatsApp para o nosso grupo. Só falta o Deja mudar para o Arasagi. Porque o Fidelix mora no Arasagi. Eu moro depois. O Raibundinho mudou para o Arasagi. Pé de Juninho-Guará. Juninho-Guará tem um rancho lá na Praia de Mangue Seco. Lá no Balneário do Mangue Seco. O Hélito foi visto deitado numa calçada lá no Arasagi. Mas foi só largado. Foi só largado lá no... Foi só largado na calçada. Só está faltando o Deja. Ah, vou ter que ir para o Deja. Eu quero lhe dizer que temos um apartamento... Mas já te viram por lá, né? Já viram ele no Terro, né? Já viram ele. Eu fiz uma resenha lá em casa. Um choppizinho, um negócio para... Quando eu cheguei no prédio... O garoto já estava. E aí ele convidava ele, né? Fazia um negocinho. Ele jogou do nada. Jogou uma Tereza. É. Batei lá de baixo. Epa, vamos falar de coisa séria aqui. Vamos falar de coisa séria. Maranhense sub-17. Maranhense sub-17. Um esteve à frente do Sampaio Corrêa na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O outro tem um trabalho muito especial, sensacional. Centro de formação de craques. Capitaneado aí pelo Raimundinho Lopes. Então, os dois têm competência para falar sobre a base, né? Sobre a base. Coloca aí na tela as informações de mais uma rodada para análise do DJI Ferreira. Do sub-19, né? Sim. Sub-19. Expressinho, isso é fama 1x1. Passa mais rápido que o talento. Chapadinha 2, Cantareira 0. E o Moto venceu 3x0 o Sporting Braga. Depois tem empatado com o Sampaio Corrêa no último sábado, né? E lembrando que essa competição dá uma vaga para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. É importantíssimo. E a gente sabe que precisa de mais apoio, né? Viana 2x1 em São Luís. O Maqui empatou 1x1 com o americano. E o Santec telecomercial não saíram do 0x0. Infelizmente, não tem um apoio que deveria. Infelizmente. E assim, é uma competição de tiro curto. Seria bom se fosse uma competição, né, Raimundinho? Que durasse 4, 6 meses. Pelo menos o primeiro semestre todo. Acompanhando o campeonato. Que não fosse um torneio. Acompanhando o campeonato profissional. Sim. Acompanhando o campeonato profissional. Até para preparar melhor os meninos. Porque tem uma vaga. Porque, de repente, você tendo a competição sub-19 junto com o profissional, o treinador do time profissional pode buscar um atleta. Com certeza. Ele pode buscar. Como era antigamente. Estamos tendo carência no setor defensivo. Perfeito. Eu vou lá no sub-19 porque eles estão em atividade. Eles estão em atividade. Eles vão puxar esse jogador aqui para o profissional. Mas é o que a gente fala. É isso que funciona. Mas aqui, infelizmente, não. Se espera terminar a competição profissional para depois iniciar as categorias de vaga. É o caça-níquel. É o caça-níquel. Ela cobra, aí ela bota. Junta o menino, faz de peneira para juntar mais. Porque a gente joga sempre com o jogador no limite máximo da idade. Aí vai para uma competição como a Taça-Cidade de São Paulo e passam vergonha. Passam vergonha porque não tem um trabalho contínuo. O ano inteiro. Aí tu vai ao Cruzeiro, tu vai lá. É o ano inteiro. Todas as categorias. Os grandes clubes. E os clubes pequenos, principalmente de São Paulo, trabalham justamente nessa formação para também ganhar um dinheiro cedendo para os grandes clubes. Agora o nosso aqui não. A federação aproveita, os clubes já não tem nada. Aí ela aproveita para fazer uma competição cobrando as taxas e com clubes que não têm o estatuto profissional para poder representar-se caso ganhe a competição. E aí os garotos ficam nesse marasmo. Não jogam nas preliminares, não conseguem se verem no futuro e muito menos o treinador. Ele vai dizer, o que eu vou olhar lá? Rapaz, eu não sou muito, eu não sou da contemporânea de vocês, sou mais novo que vocês. Não é muito. Mas eu ainda, eu acho que eu ainda cheguei a ver jogos que tinha na preliminar gurizada. Eu acho. Ia jogar, por exemplo, moto e mac. Aí tinha gurizada, né? A base sub-19 e tal, fazendo moto e mac. E a preliminar. E a torcida começava também a se popularizar. Chegava cedo. Chegava cedo. Chegava cedo. Você ia para a praia? Aqui, já era assim, os pais iam para a praia com a esposa e tudo mais. À tarde, às vezes, se um filho orando, eles dizem, não. Até tal hora eu fico contigo na praia. Depois, se tu quiser continuar, tu fica aí sozinho com o teu filho. Eu vou para o campo, porque lá eu vou ver um Raimundinho, eu vou ver um Beato, eu vou ver um Sueiro. E muitos outros desses jogadores. Na época de Deus já devem ter sido a mesma coisa. Quer dizer, eles iam para olhar e assistir a preliminar, mas já vê a base. Eu já joguei o preliminar de campeonato brasileiro da Série B. Isso. Em 94, eu joguei a preliminar de Mogi Mirim e Tiradentes de Brasília, campeonato brasileiro da Série B, lá em Brasília. Eu disputando o campeonato brasileiro da categoria juvenil. Isso. Então, assim, antigamente tinha eu, já fiz muitas preliminares. Muitas. Agora é ruim jogar duas horas da tarde com aquela lua na cabeça. Mas é isso mesmo. É, mas faz que nem o outro. Mas só o fato de tu estar jogando no estado principal. Você sabe qual é a emoção que eu sentia? E foi assim, Raimundinho. E foi assim, nesse jogo, que o presidente do Mogi Mirim me levou. Seu Wilson de Barros? Seu Wilson de Barros. Faleci do Wilson de Barros. Faleci do Wilson de Barros. E nesse jogo, ganhamos de 2 a 1. Eu fiz os dois gols do meu time. O goleiro estava amarrado? Não, não. O garoto batia bem. E depois do jogo, o presidente do Mogi Mirim, junto com o supervisor, foi até a diretoria do nosso time lá, do Sobradinho. E eu passei 3 meses lá em Mogi Mirim, no sub-17. Aí depois eu voltei de novo. Mas foi numa preliminar que eu fui visto. E é isso que tem que acontecer. E eu não sei se você sentia a mesma coisa que eu acredito que sim. Porque quando você terminava o jogo, né? Terminava o jogo nosso. Aí você descia pelo vestiário do time principal. Pelo menos aquele era no Neuzinho Santo na época. Aí tu via ali um Caio, falecido Caio, o Edmilson Leite, Tião, Biato, só os feras. Aí, poxa, você já se imaginava. É, isso não é opacional. Eu vou chegar ali. Se tu olhar para os caras, parece que era algo, você sentia algo dentro de você muito, muito, muito bacana. Hoje não, ele não joga para ninguém. É que lá, é que, rapaz, eu tenho que segurar. Quando a Santa Federação... Eita, Jesus. Mas é difícil, parece que é um negócio de outro mundo. É complicado. Parece que estão perguntando como é que faz um parto. Como é que faz uma cirurgia. Ei, é simples. Não tem nada de complexo. Ninguém inventa roda. Já existe. Os caras estão dizendo aqui, dando depoimentos pessoais, de quando eles eram atletas, de como o atleta do sub, hoje é sub-óbito, mas antes, quando era sub-19, sub-20 e tal, como eles se sentiam. A Federação faz um torneio rápido, curto, o time que vem jogar muitas vezes não tem condição de jogar esse torneio, imagina ir para São Paulo, encarar Palmeiras e etc. Agora, imagina se a Federação tem a coragem, porque tem que ter coragem, de reunir os clubes e falar o seguinte, Sampaio, Mop, Maranhão e tal, 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 times da Série A. Vocês vão ter que trabalhar a base de vocês. Por quê? Porque a partir do campeonato 2020, eu vou fazer linkado com o sub-19. Vocês vão ter que colocar a base. Para jogar Série A, tem que jogar profissional e base. Porque o Moto vai enfrentar o Balsas, vai o Moto profissional e o sub-20 e o sub-19. Ah, o Sampaio vai enfrentar o Imperatriz, vai o Sampaio profissional e o sub-20. Faz dois departamentos, forçando as... Agora, os caras não estão aguentando o time profissional, mas é uma ideia, é uma possibilidade. Mas teve aí, inclusive, você viu o tanto que teve aquele repasse do legado da Copa, que era para fazer um centro de formação de atletas aqui. Só se tu botar um drone, tu vai saber onde está esse dinheiro. Se botar um drone para voar por aí, você vai encontrar, porque aqui não se vê nada. Quer dizer, onde está esse dinheiro? Para onde está essa questão? Para fazer o campo, para fazer competições? Aqui a gente não sabe nada. E assim, é engraçado que eu joguei na MLS, na Liga Americana, e lá viaja todos os jogadores. Nós íamos jogar em um Washington contra o DC United. Você joga no sábado à noite, um exemplo, joga-se no sábado à noite, às 19 horas, o jogo principal. Os não relacionados e os reservas, no outro dia de manhã, joga contra os reservas do DC United e os não relacionados. Então, são duas equipes, mesclado com alguns garotos da base. Porque tem essa competição também paralela, porque está todo mundo em atividade. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, a CBF já... Por que hoje? Hoje pode ficar 11 jogadores no banco. O Flamengo viaja, viaja 23, 24 jogadores. Dá para se fazer no outro dia. E levar os jogadores da base também para aí sim, aclimatizando dentro do profissional. E aí você vê como que as ligas, elas funcionam e dão certo. Na Bélgica, a gente na terceira divisão já era assim. O time A e o time B. Então, quer dizer, o time A jogava hoje, o time B jogava depois. Ah, aliás, jogava antes. Real Madrid tem A, B. Barcelona tem A, B. E aí você ainda tinha a possibilidade de escolher um jogador daquele que fez o jogo para ir para o banco do time A. Quer dizer, bota todo mundo em atividade, está todo mundo competindo e ainda buscando os garotos que vêm surgindo para o time B. Agora eu quero perguntar para o telespectador. É preciso contratar um manager? Um administrador? Um cara para criar uma fórmula para tentar encaixar isso aqui? Não. Convida quem conhece. Raimundinho, deixa aí. Juca. Quem mais? Neguinho. Biá, você quem? Vamos sentar, fazer um bate-papo aqui. Porque a minha ideia, enquanto Federação Maranhense em Futebol, é encaixar o Sub-19 com o profissional. O que vocês acham? Como é que a gente faria isso? Se tu não tem competência, presidente, chama quem tem. Deixa eu entender como é que funciona. Dejaí diz, rapaz, quando eu joguei funcionava assim. Disse aqui, lá nos Estados Unidos funcionava assim. Raimundinho diz, olha, Quando eu joguei na Bélgica funcionava assim. De repente aqui no Brasil pode funcionar assim. Vem, Juca, vem outro. Vem a imprensa, fala como seria interessante. E tenta achar uma fórmula para deixar interessante para resgatar o torcedor. Para resgatar o torcedor. Agora, vai lá 11 horas. Vai lá 3 da tarde. É complicado. Então, tem que funcionar. Tem que... E eu digo mais. Por que que... Eu brinquei que ia falar do time do Juninho, que levasse caindo, né? Falei que era o Flamengo. Por que que o Flamengo está contratando seleção brasileira? Está contratando os caras para jogar e tal? Porque investiu na base. Quem levou dinheiro para o Flamengo foi a base. Vinícius Júnior. Paquetá. Paquetá. Só esses dois, pai. Já deu uma segurada no Flamengo. E aqui ninguém vende. E ontem eu estava olhando uma reportagem justamente sobre isso. O Flamengo de 2016 para cá, se eu não me engano, já vendeu quase 300 milhões de reais. Arrecadou quase 300 milhões de... Não, 400 e poucos milhões de reais. Quase meio bilhão, velho. Quase meio bilhão com jogadores. E o último da lista agora foi o zagueiro Leão Duarte, que foi vendido recentemente para o Milan. Se eu não me engano, 10 milhões de euros. Zagueiro. E o próximo da lista agora é o Renier. Entrou ontem. Entrou ontem. 17, 18 anos, meia de qualidade. É a joia do Flamengo hoje. Inclusive já recebeu uma proposta. Isso. Cerca de 20 milhões e o Flamengo não... Nem aceitou ouvir. E essa informação de ter entrado ontem esse moleque de 17 anos, tu vê que não trabalha isolado. Os caras meteram na liberta. Meteram ele para jogar essa praquê. Quase 70 mil pessoas no estudo. O Jean Lucas. O Jean Lucas, ele foi emprestado. Aquele meia que coloca o short aqui no... Sabe qual é? Isso aí. Perna grande. Jogador. Muito bom jogador. Chegou no Santos. Jorge Sampaoli. Trabalhou ele numa função de segundo volante. Era um dos destaques do time. O que que aconteceu? O Leon veio e comprou. Então assim, tem que investir na categoria de base. Presidente do Sampaio, presidente do Moto, presidente do Maranhão Atlete Clube. Os donos de times amadores, né? De times que não é filiado à federação. Tem que se investir. E a federação tem que apoiar. Tem que abraçar essa causa porque não é um gasto. É um investimento. E se eu sou um presidente de clube, se eu sou um presidente de clube, eu ia atrás de investir nisso. Rapaz, vamos juntar aqui um empresário. Vamos tentar olhar a base porque essa base de hoje eu investindo aqui, pode ser que já no ano que vem eu tenha um resultado. Rapaz, o Dejaí foi técnico do Sampaio na Copa São Paulo e Dejaí deu 300 mil reais para o Sampaio. Eu digo que foi ele por quê? Porque do time dele, o Cruzeiro comprou o moleque, não foi o Cruzeiro? Foi o Alexandre. Alexandre, trezentinho, 300 mil em uma participação. Garotinho novo, irmão. Não caiu nadinha. Não caiu uma doleta? Caiu foi pra lá. Vou lá? Aqui não, né? Então o time dele... Desapareceu numa de... Se tu ameaça, se tu, enquanto presidente, ameaça, investir um pouquinho, aparece 300 mil. O Dejaí foi lá, Copa São Paulo e o Dejaí me contou algumas coisas sobre o Palmeiras, que também estava de olho nos moleques. Tinha o próprio Flamengo, né? Que estavam ali os caras de olho na baseada. Todos os grandes clubes que ficam olhando. Essa competição, Fidel, todas as equipes grandes, eles mandam os olheiros. E de fora também do país, vem pra olhar. E de fora também, porque a Copa São Paulo é a maior competição de futebol de base do nosso país. Então assim, e agora com participações de clubes do exterior. Geralmente tem alguns convidados. Então os olheiros estão atentos no mercado. E as duas equipes maranhenses que nos representam, porque uma vai pela Copa Mirante, a outra pelo Campeonato Maranhense. Então, quando chegam, os garotos são muito assediados. Então por isso que eu falo, vale a pena se investir na categoria de base. Eu acho que falta uma organização e um planejamento melhor. Começando pela Federação. Vamos falar do nosso patrocinador Pereira. Alô Pereira, aquele abraço, meu parceiro Pereira Móveis. Olha, Pereira Móveis te deu uma renovada lá. Uma nova possibilidade ofertada pra você, que é a linha 2019-2020 de móveis da Pereira Móveis. E tem o primeiro diferencial. Lá na Pereira, é esse aí, ó. O roupeiro, que na minha época era guarda-roupa, não é taxinha, é parafusado. Não fica mole-mole, lenga-lenga, não. Não, é parafusado um diferencial da Pereira Móveis. O outro diferencial é que na entrega dos móveis, a montagem é imediata. Eu comprei uma cama, rapaz. Os caras foram montar só um mês depois. Eu fiquei com uma dor na coluna nojenta. Se eu tivesse comprado na Pereira Móveis, eu não ia ter esse problema. Porque na entrega dos móveis, a montagem é imediata. Pereira Móveis, Avenida João Pessoa, João Paulo. Um abraço para a rapaziada da Pereira Móveis. Vou de intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Guará. Agora eu quero acionar, olha, a Escola Raio de Sol, a melhor escola que nós temos aqui na ilha. E, claro, Juninho Guará já matriculou o filho dele, quase o tamanho dele, lá na Escola Raio de Sol, Raimundinho. Ele fez igual o filho de Vaberto. Quando chegou lá na Bélgica, ele disse, meu papai, você só era menino lá com cinco anos. Eu não sabia, não. O menino já estava quase aí. Mas o futuro do seu filho depende de você. Ensino de qualidade e educação que faz crescer. Papai tem que relaxar. Mas, seriedade, é a Escola Raio de Sol. Roda o VT aí, ô pagodeiro, Jozinho. Futuro? Não tenho medo do futuro. Vou ajudar as pessoas. Vou ajudar os animais. Vou mudar o mundo. A Escola Raio de Sol é uma escola que tem como objetivo um ensino de excelência e qualidade. Preparando individualmente os seus alunos para todas as áreas da vida. Escola Raio de Sol, educação que faz crescer. Matrículas abertas. Planalto Pingão. Trinta e dois quatro cinco cinco sete oito um. Trinta e dois quatro cinco cinco sete oito um. Alô especial ao presidente e dono da escola, professor Antônio Macedo e dona Sandra Amara, garota nova. Não perde mais um programa. Esporte Guaraba, que ela diz, aquele gordinho, é acelerado, deixa na técnica. E multiatita, é só relaxando, papai. Gostou do tripé? É, papai, é aqui mesmo. Show de bola. Ah, meu Deus. Escola Raio de Sol, um abraço para rapaziada da Escola Raio de Sol. Sensacional. Sampaio e quem? Quem é esse time aí? Conhece esse time? Quatorze, né? Quatorze? Treza. Treza. É. Sampaio e Treza. Olha, o Sampaio enfrenta o Treza e... Sampaio e Treze, rapaz. Sampaio e Treze, sensacional. Jogaço, importante também para o Sampaio. Também importante para o Sampaio. Já fizemos o apelo à torcida do Sampaio para se fazer presente, né? E antes de falar do Sampaio e do Treze, especificamente do jogo, eu queria colocar a imagem aí. Lá o negócio não está fácil, viu? Salários atrasados, a imprensa tem noticiado. Coloca na tela aí. A imprensa está noticiando. Não está fácil. Olha só, segura aí. Bruno Rafael, chegando no PV, a imprensa se depara com essa cena. Jogadores reunidos e esperando a diretoria para conversar. Os atletas nos passaram que está entrando para o segundo mês de salário atrasado e esperam uma posição dos dirigentes. É o que o jornalista lá da Paraíba está noticiando. E assim, se tem uma coisa que não pode atrasar, é o salário, porque influencia diretamente na qualidade do jogo, na qualidade do time dentro do jogo. Não é isso, Armininho? Sem dúvida nenhuma, porque o jogador, aquele negócio, as companhias de elétrico, água, essas coisas, elas não esperam. Os boletos não esperam. Os boletos vão lá e pagam. Agora, logicamente, que está entrando para o segundo mês. Então, a qualquer momento que pagarem, praticamente está em dia. Então, eu acredito que, lógico, não deixa de atrapalhar bastante. Mas, nesse caso aí, os jogadores, eu acredito que não é os resultados negativos que eles estão tendo em função somente disso. Porque, como eu disse, a diretoria, a partir do momento que ela fizer o pagamento agora, praticamente coloca eles em dia, porque ainda vai entrar para o segundo. Se você já estivesse no segundo, aí era entrando para o terceiro, aí já era um atraso bem maior. Mas é um momento que eles estão vivendo, um momento ruim. E aí, como diz o outro, a Bolívia querida, não tem nada a ver com isso. Eles têm que vir aqui, quando eles vieram aqui, tem que acabar de atropelar, deixa o problema deles resolver para lá. Ah, bacana. No final do bloco, eu quero abrir um parênteses aqui, só para não esquecer. No final do bloco, eu queria falar sobre futebol equatoriano. Você me lembra, né, que você passou por lá e tal, vamos falar do time do Juninho Guará, que ontem se classificou, o Flamengo. Então, só para falar do futebol equatoriano. Deja aí, um jogo importante para o Sampaio, né, meu parceiro? Um jogo importante, um jogo para decidir realmente a posição da Bolívia querida. Sem dúvida nenhuma. E pegando um time que está na zona de rebaixamento, o Sampaio não tem que respeitar. A gente sabe que a situação do 13 é crítica, é uma situação desconfortável dentro da tabela de classificação. E também fora do campo, porque a equipe já teve esse problema, já no início do ano, que vem atrasando os salários. Inclusive, escapou de uma punição, escapou de uma punição, porque o ex-atacante Saldanha fez uma denúncia na Procuradoria. O STJD ia ter um julgamento, a equipe do 13 poderia até ser punida, mas aí fizeram uma reconciliação. Espera aí rapidinho que eu estou me desconcentrando. Bota pra aberta. Não, não é pra aberta, peraí, deixa o Deja, vai... Tu não pegou o espírito, sabe o que é isso? É que o Deja não entrou com o Sampaio, não tem que respeitar. Muita atira para dar logo a tática, está aqui papai. É no cinto, é no cinto domingo. O Sampaio tem que pegar e dar no cinto. Não é, Deja? Gostou, garoto? Muita atira é raciocínio rápido. É no cinto? É no cinto. Pode ir no cinto. Pode mostrar muito, senão a gente perde a cor. Pode, minha querida? Já sabe, domingo é aqui papai. É no cinto. Tá, cara, no cinto. Não mostra muito que a gente está escorada. Mostrando o outro lado está escorado. O MBC é boa, Deja. Sensacional, rapaz. Continua o raciocínio, olha. Não tem que respeitar, apesar do 13 ter toda a sua tradição, mas não está bem. Tanto dentro do campo quanto fora, né? E assim, tem o Marcelinho Paraíba que fez o gol da vitória do último domingo. É um jogador que tem que ser vigiado de perto, porque tem qualidade. Mas eu acredito que esse tipo de problema não vai afetar o rendimento dos jogadores dentro do campo. Até porque é a imagem deles que está em jogo, entendeu, Fidelix? Claro que é triste, é lamentável você ter salários atrasados. Inclusive os funcionários estão indo para o quarto mês. Os atletas chegando a dois meses e os funcionários para quatro meses. Então assim, é uma situação delicada, mas o Sampaio não tem nada a ver com isso. O treinador Brigatti treinou a sua equipe durante a semana. Tem o problema na defesa, né? Com a suspensão do Paulo Sérgio, mas já confirmou desde o início da semana a entrada do Vitor Salvador. Então acho que aqui a equipe se encaixou. É uma equipe hoje também equilibrada nos seus setores. Tanto na parte defensiva, meio campo e ataque. Então acho que encontrou um padrão de jogo que o treinador Brigatti chegou e impôs. E os atletas absorveram, entenderam e têm feito bons jogos. Então a gente acredita que, eu acho que se manter o mesmo nível de atuação das últimas partidas, a gente acredita numa vitória até com a certa tranquilidade do Sampaio. Mas para isso tem que se impor. Jogando dentro de casa tem que se impor. Tem que ser uma equipe a todo momento intensa. Eu acho que pressionando o adversário, porque só assim vai conseguir a vitória. Coloca aí a primeira parte da tabela de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Que é o seguinte, se o Sampaio ganha esse jogo, vai para 30. Quem poderia alcançar, desde aí Raimundinho, que de repente pode tirar a paz do Sampaio Corrêa olhando para essa tabela? Tirar, por exemplo, o posicionamento, no caso, pode ser o Náutico, o próprio confiança. Vejo isso. Agora, não tira mais o Sampaio do G4, na minha opinião, embora ainda não está confirmado a classificação do Sampaio, matematicamente. Mas para mim, o Sampaio já é um dos quatro. Pelo que vem mostrando. Pelo que vem mostrando e pelo momento que a equipe está vivendo. Agora vai brigar só pelo posicionamento. E se você for olhar, o Sampaio vencendo chega a 30, e se o Imperatriz tropeçar lá, fica com 21, o Santa chega a 21. Aí seriam nove pontos de diferença do quinto colocado para o primeiro, que seria o Sampaio com 30. Então, faltando três rodadas, não sai. Eu digo assim, o Imperatriz tropeçando, perdendo o seu jogo e o Sampaio vencendo, o Sampaio já está classificado. Mas eu também concordo com o Raimundinho. Mesmo que o Imperatriz vença e continue na quinta colocação ou entre no G4, chegando a 24 pontos, uma vitória do Sampaio, eu acho muito difícil o Sampaio deixar escapar essa classificação. Bacana, sensacional. Bom, vamos falar do nosso patrocinador oficial. Deixa eu olhar aqui, rapaz. Belas Festas e Decorações. Olha, esse patrocinador começou ontem conosco. E assim, para você que vai ter um aniversário mês que vem, geralmente a turma não começa a se organizar para fazer um aniversário agora, não. É daqui a três meses, daqui a quatro meses. Então, a Belas Festas e Decorações tem a solução para o seu aniversário. E não é só mega evento, não. Festa de 15 anos, casamento, confraternizações, festa infantil de qualquer tamanho. Do pequeno ao grande. E o melhor, se você não quiser contratar Belas Festas para fazer a festa na totalidade, ela também aluga só as peças. Ah, eu quero aquele Mickey de dois metros de altura. Eu quero alugar aquele super-herói, sei lá, o Hulk. Liga lá, manda o WhatsApp, pergunta quanto fica o aluguel. Olha só, esse balanço aí para colocar um bolo com flores e etc. Belas Festas e Decorações. Anota esse WhatsApp, salva no seu celular para perguntar quanto é, fazer um orçamento sem compromisso, perguntar, não faz mal, né? 999677562. 999677562. Belas Festas e Decorações. A festa do... Posso engordar mais um patinho, se me permite? Claro. Se quer qualidade, papai, é a igualidade total. Você viu aí nas imagens, né? Show de bola, mamãozinho com açúcar e preço, papai, que cabe no seu bolsinho. É, cabe no bolso. Belas Festas e Decorações. Vou de intervalo. Vamos fazer o aniversário do seu filho, viu? É aquele que você descobriu ontem. O novo. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta, de volta com o Esporte Guará, quero falar do nosso patrocinador, Autoescola Escócio. Olha, a melhor autoescola da ilha, com carros novos, higienizados, instrutores educados. E é... que tem aquele macete, aquele diferencial, aquela dica que é importantíssima para você receber a sua carta de motorista. Vamos ao VT. Ainda não tem habilitação? Não perca mais tempo! Venha para Autoescola Escócio. Instrutores credenciados. Veículos novos. Sala de aula climatizada. E alto índice de alunos aprovados. As melhores condições e facilidades. O pagamento é super facilitado. Temos um desconto especial. Autoescola Escócio. Na Avenida João Pessoa. Filipinho. Próximo ao Posto Shell. Mais informações, ligue. 3243-0774. Ou 3302-3184. Lembre-se. Autoescola Escócio. Prazer em ensinar. Um abraço ao nosso amigo Júnior Escócio. Rapaz, nós temos aqui no Maranhão. Chegou campeã pan-americana, né? Campeã de handball. Medalha de ouro. Medalha de ouro. É liberdade sendo representada. Bacana, né? Sangue. Sangue de multichichinho. Baio e sangue. Baio e sangue, né? Liberdade, liberdade. E outra, ela é um fenômeno essa mulher, viu? Show de bola. Nós vamos entrevistar ela em breve, né? Deixa aí. Semana que vem ela vai estar com a gente aqui no programa. Vai trazer a medalha, ela? Ah, tem que trazer. Ela que vai trazer. O garota nova, que ela está ligada conosco também. Então amanhã, quando você vier aqui, traga a sua medalha, que eu vou humilhar você. Eu vou trazer a medalha. Tenta trazer ela amanhã, Raimundinho. Fala. Vou tentar, vou tentar. É a tua prima, a tua prima. Manda aquele WhatsApp. É que aí o relacionamento é bom. É que encarnado está lá. Encarnado é o pai. No grupo da família. No grupo da família. Manda o WhatsApp. Encarnado. Aí o seguinte, eu vou te humilhar. Eu vou trazer. Tu traz a tua medalha que ganhaste lá na Olimpíada. Eu vou trazer a que eu ganhei como campeão. Na Olimpíada. No Pan-Americano. Eu vou trazer a minha que eu ganhei aqui. da Copa FMF para você ver que vai te dar um banho. É a medalha da Federação? É. Eu vou trazer. Tu vai ver. Eu acho que foi de boa. Eu vou humilhar ela. Eu vou humilhar. Eu vou humilhar, papai. Vamos falar agora. Olha, a melhor pizzaria da ilha. A melhor pizzaria da ilha. Que amanhã já começa a desfilar a qualidade total ali da pizzaria Della Costa. Meu amigo ambiente familiar. está aguardando você com sua família, esposa, prima, tio, pai, mãe, filhinhos. Um ambiente preparado para ali recepcionar. Aquelas massas sensacionais. E olha, além das pizzas tradicionais, nós temos o lançamento que está dando o que falar. É a pizza vegana. A pizza que o Wellington gosta. A pizza vegana. Além daquela pizza, claro, doce, chocolate com morango, entre outras. Eu particularmente gosto daquela pizza que tem um abacaxi, né? Sensacional, pá. Está dando até água na boca. A pizzaria Della Costa é a melhor pizza da ilha. E eu não posso deixar de falar do diferencial. O diferencial é o forno à lenha. Pizzaria Della Costa, que fica localizado ali na Avenida Daniel de Latouche, Parque Xalão. Ao lado da antiga Chopana, onde Raimundinho foi pego no Big Brother de 89, só de toalha. É mesmo? Ô, moleque. Chama o alô. Chama o alô do D.J. Alô do D.J. Big Brother é Big Brother. Quero mandar um abraço para a minha amiga Pathy, para a Daniele. E as crianças que estão lá na casa dela assistindo, a Pathy, o Pedro, o Gabriel. Beijo no coração de vocês. Obrigado pela audiência. O D.J. também é o D.J. das crianças, hein? É. Você que é criança, pode mandar aí, que o D.J. vai mandar aquele alô. Minha amiga Sandra, que está lá no Quatrack. Ei, Sandra, rapaz, nem convida para tomar um cafezinho, né? É, convida. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Meu amigo Fabiano Norasagi, que está assistindo também a gente com a sua mãe, Dona Marilene. Sempre acompanha o Esporte Guará. Ele que joga vôlei. E é bom no vôlei, hein? Só que é dos veteranos, viu, Fabiano? Já está velho. Subóbito também. Subóbito também. E pode colocar a foto? Está aí, rapaz. Mais uma vez a gente vai falar do campeonato do Bacuritiwa, que vai se iniciar no próximo domingo. O Cantareira vai estrear contra o Trizidela, às 16 horas, lá no campo do Bacuritiwa, primeira rodada. É o Cantareira que faz um trabalho sensacional e vai em busca do título. Quero mandar um abraço para o meu amigo Helder. Então, domingo, às 16 horas, lembrando mais uma vez, hein? No campo do Bacuritiwa vai iniciar o campeonato lá e o Cantareira vem forte para ser campeão. Sensacional. Tem alô, Raimundinho? Não, só amanhã. Amanhã, né? Eu falei com o Padrinho para mandar lá. Eu também não tenho alô, mas tem aquele francês, mete o francês rapidinho que está em cima da hora. Qualquer coisa. Adomar. Adomar não, desisto. Até amanhã. Vem aí o Everton para a sala, rapaz. Com todas as informações, garoto, é do nosso. É quentíssimo. Não saia daí, papai. De novo, de novo? Adomar. 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 Adomar.